Música Naturalmente, estamos chegando em Paraty e Rio de Janeiro, hein? Daqui a pouco a gente está lá para mostrar a maravilha que é para vocês. Música É isso aí, galera. Vamos explorar aqui agora o Arquipélago de Paraty. Muitas ilhas, muito bom, muito bonito. Vamos lá, vamos dar uns mergulhos aqui. A aventura só está começando, hein? Uh! Vem, vem, naturalmente! Uh! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.